Mais um conteúdo pra galera que tem Xbox One, tá comprando console agora, não tem grana pra comprar os jogos Então o canal aqui vai recomendar pra vocês alguns jogos gratuitos que existem na plataforma Vocês podem fazer das duas maneiras, vocês podem pegar o Google e digitar Free Games Xbox One Free Games Xbox One ou digitar Jogos Gratuitos Xbox One, dá na mesma Eu digo que é Free Games porque vocês vão cair nas páginas Americana e Português, tá bom? Tem jogos distintos em ambas A gente aqui caiu na página brasileira Na página brasileira, coisa que você também vai encontrar no console No console você vai lá na loja e tem lá jogos gratuitos, dá na mesma A gente tem alguns jogos bem divertidos Agora se você for lá no seu videogame, em configurações, mudar a localidade pra Estados Unidos Vocês tem alguns adicionais, como é o caso aqui do APB Reload Tem o Ben Hur, tem também de diferença o Lies of Astaroth E tem também o Voice Commander Não posso esquecer também do Fortnite Battle Royale Um dos jogos mais famosos, free do console Na PSN você consegue jogar ele sem Plus, eu não sei se na Live você consegue jogar ele sem Gold, mas seria bom vocês darem uma testada NBA 2K18 É o The Prelude, esse aqui é uma prelúdio, né? Com o nome próprio disso Uma introdução, NBA 2K18 Dá pra você fazer 1000G, não é muito fácil, mas dá pra você tentar O capítulo 1 do Hitman, dessa nova geração O capítulo 1 do Minecraft Os personagens gratuitos do Killer Extint que mudam aí semanalmente e mensalmente O joguinho é grátis, você pode jogar online Tem o capítulo 1 do Life is Strange Patch of Exile também, não pode ficar de fora, um ótimo RPG, eu joguei aí O Riders of the Broken Planet O Gigantic, que é outro MOBA muito bem feito, muito bem produzido Game of Thrones no seu episódio 1 O Pinball FX3, como eu tinha falado pra vocês anteriormente O Tales from the Borderlands, o capítulo 1 pra você jogar aí e se empolgar a comprar o game São somente esses, tá? Os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Mas vocês podem pegar o nome do game e irem direto por loja do console de vocês e baixarem à vontade, tá? Os downloads não precisam ser Live Gold Exceto se mostrarem na loja que você precisa ser Live Gold pra ativar a versão de teste Aí já é outra história Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido a dica Deixe um comentário aqui embaixo sobre o jogo que você mais gostou aí Free no Xbox One ou na família Xbox E se inscreva no canal pra acompanhar os próximos conteúdos, os próximos vídeos Que vamos nessa! Valeu, falou!